Olá pessoal, bem-vindo ao canal, vocês estão aqui com o Lucinei Piano da Silva É, até pra você ver, parece que os Estados Unidos estão realmente tirando as tropas ali daquele norte da Síria Foi, tipo assim, novamente, como aconteceu ali na guerra do Iraque Os Kurdos apoiaram os Estados Unidos lá na guerra do Iraque contra o Pushpai, contra o Satan Hussein Os Kurdos já tinham apoiado ali com a promessa que os Estados Unidos estariam um estado curto Com especies curtos ali no sul da Turquia e no norte do Iraque e no norte também do Irã Inclui até, por isso que é questão, né, porque inclui até o Irã Esse Kurdistão, ele inclui o Irã, a Turquia e o Iraque e também a Síria, irmãos, agora E a disputa na região ali por causa do petróleo Ali ao norte do Rio Ofrade, onde está acontecendo esse entrave ali Tem os petróleos, os campos petrolíficos, onde os Estados Unidos colocaram muito dinheiro ali E por causa da guerra na Síria, a Rússia estava de olho nesses campos de petróleo Mas acabou ficando novamente com os Estados Unidos Porque os Estados Unidos apoiaram os Kurdos na região E acabou tomando do Estado Islâmico esses postos de petróleo ali em Raqqa, ali em Tersalsor Ali no... então do lado norte do Rio Ofrade É interessante que agora a Turquia fala que vai atacar novamente ali esses Kurdos Os Estados Unidos já tem uma notícia aí que está tendo uma facada dos Estados Unidos dos Kurdos pelas costas Está tendo uma facada dos Estados Unidos em cima dos Kurdos pelas costas Esse é o pantono do excerto americano ali na região E esse Rio Ofrade, irmãos, ele aparece duas vezes no Apocalipse Ele aparece ali quando é derramado as taças, está a ira do Senhor Um dos anjos derrama a taça no Rio Ofrade Onde ele seca-se para dar passagens para os rios, para os reis que vem do Oriente Irmãos, então eu até conoto aí que não pode ser uma bomba atômica ali explodindo nessa região do Rio Ofrade Que vai abrir então aí o que são os reis do Oriente A Rússia, o Irã, a Turquia, todos virão então para cima de Israel Depois desse acontecimento aí, essa taça que vai se derramar no Rio Ofrade Essa região aí, agora que a Turquia está ameaçando invadir novamente A gente fez esses estudos, esses sinais ali Onde aqueles dois eclips anulares de Fevereiro Que a Turquia foi protagonista Agora esse eclips anular chegando novamente Irmãos, dia 26 de dezembro e a Turquia novamente aí é muito mundial Porque a Turquia, ela também falou que quer ter a sua bomba atômica A gente, eu coloquei aqui no canal passado, nos vídeos passados A Turquia falou que quer ter a sua bomba nuclear A Turquia, ela estava sendo o reator nuclear com a Rússia Ali no Mediterrâneo Inclusive há profecias que a primeira explodição de bomba atômica Vai ser depois do começo da terceira guerra mundial E vai ser ali no Mediterrâneo Irmãos, também tem essa questão Por causa daqueles navis e aqueles petroleiros, supermarinos Que tem ali no Mediterrâneo De vários países, muitos nucleares Supermarinos nucleares, armamento nuclear ali na região Agora a gente está vendo essa disputa De ter Israel com o Líbano ali nas águas marítimas Por causa do cais que foi achado na região Esse Mediterrâneo também está bem complicado Até a China ali querendo comprar o Porto de Raivo Como comprou aqui, né Como comprou o Porto de Paranaguá lá, né, irmãos E ainda estamos no Porto de Sol aqui, irmãos O finalzinho do Porto de Sol para vocês aqui Mas então é isso, então, irmãos Falei por quatro minutos aí Vamos ver o que que vai citar então a Turquia Lembrando que a gente tem esse equilíbrio no fim do ano Que vai passar ali em Aputap, o Emirado Árabes Unidos O Arábia Saudita Com essa guerra ali no Irã Vamos ver o que que vai susceter essa guerra ali Entre o Irã e o Arábia Saudita Que parece que vai já desencadear Irmãos E vamos ver o Poteiril do Irã Realmente Se o Poteiril do Irã Vai ser o suficiente para encarar os Estados Unidos Vamos ver se realmente vai acontecer Essa guerra mundial, irmãos Obrigado então, irmãos Você que está acompanhando o canal A gente volta aí Então, Fafê O que que faz o CT aí Com a Turquia na região, irmãos Até mais E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.